Boa noite a todos, meu nome é Evandro Alves, o relato que vou contar aqui aconteceu no ano de 1999, no estado do Maranhão, na cidade de Cantanhade. Nessa época eu morava na capital São Luís, mas tinha ido passar as férias em Cantanhade, pois esta é a minha cidade natal. Fazia alguns anos que eu não parecia porrar, então meus primos e amigos ficaram felizes com a minha chegada. Era só alegria, visita na casa dos parentes, tudo era festa. E depois de dois dias na cidade, fui visitar um tio que hoje é falecido, o tio Manuel, e chegando em sua casa, que era bem humilde, o mesmo ficou muito feliz e logo me falou pra mim ficar pro almoço. Eu, sem opção, aceitei o seu convite, pois no interior, se um parente chamar você pra almoçar e você dizer que não, é praticamente uma falta de respeito. Pois bem, fiquei ali com ele e minha tia conversando até a hora do almoço. Depois do almoço, colocamos as cadeiras na porta e fomos conversar. Eu já estava doido pra ir embora, mas vocês sabem como é. Pessoas do interior adoram uma conversa. Meu tio me disse, eu estou com uma roça bonita na beirada da estrada de ferro, onde passa o trem fora da cidade. Amanhã à tarde, vem aqui pra gente pegar umas espigas de milho verde e na volta, a gente pesca. Lá na ponte, eu vou levar a tarrafa. Então, eu falei que tudo bem, que depois do almoço, amanhã, eu passaria aqui pra gente pescar. Eu já vou indo, tio, até amanhã. Pois bem, saí da casa do tio Manuel e fui à casa de outro tio, o tio Zé, e falei a ele, que eu iria pescar com o tio Manuel. Daí, ele perguntou se seria à noite ou de dia. Eu disse que seria de dia. Mas também, não perguntei a ele, o porquê da pergunta, e até mudei de assunto. No outro dia, depois do almoço, pelas duas horas da tarde, passei na casa do tio Manuel e ele já estava me esperando com a tarrafa e uma espingarda nas costas. Tomamos um café e saímos a pé mesmo, pela beira da estrada de ferro. Se alguém aqui da cidade de Cantanhade, por acaso, vê esse relato, sabe que à beira da estrada tem um cemitério de anjos, ou seja, um cemitério só de crianças, e que a ponte do trem fica bem próxima ao cemitério. Chegando na roça do tio Manuel, pegamos algumas espigas de milho verde e assamos, umas lá mesmo no local, e também comemos melancia, melão e muitas outras frutas. Pois bem, já estávamos satisfeitos com tudo, só faltava a pescaria debaixo da ponte, à beira da estrada de ferro, próximo ao cemitério dos anjos. Já era quase noite, quando saímos da roça. Meu tio estava preparado como sempre, com sua inseparável espingarda e lanterna, e sua tarrafa de pesca. Na verdade, eu imaginava que iríamos voltar com a luz do dia, mas devido a gente ter demorado muito lá na roça, fazendo fogueira para assar o milho, demoramos um pouco a mais, e quando chegamos na ponte, já era noite, por volta de oito horas da noite. Chegamos na ponte e fomos para um caminho por baixo dela. O mesmo caminho também passa no cemitério dos anjos, bem na frente. Só que primeiro passa a ponte, e depois, uns cento e cinquenta metros, vem o cemitério. Estávamos ali, debaixo da ponte. Meu tio estava na beirada do rio jogando a tarrafa, e eu, um pouco mais afastado, só focando para ele com a lanterna. Já estávamos ali há uma hora, mais ou menos. Estávamos pegando até que bastante peixes. A uns quarenta metros do rio, abaixo, ouvimos algo se jogando na água, como se um animal grande tivesse entrado nela. E no momento, eu botei a lanterna em cima, e o que era, mergulhou rápido. Não deu para saber direito o que era. Eu perguntei ao meu tio, o que seria isso? É um porco ou um cavalo? Ele disse para mim ficar quieto, e apagar a lanterna, e ficar abaixado. Do outro lado da ponte, do lado contrário que estávamos, vimos algo saindo da água. Fizemos silêncio total, abaixados no mato, e a distância que estávamos com a caridade da lua, em meio às árvores, deu para ver aquilo saindo das águas, e ficou de pé, igual uma pessoa. Aquilo ficou grunhindo como um porco, e ficou por alguns minutos ali farejando o ar, como se procurasse algo. Ficamos ali paralisados de pânico, pois aquilo, com certeza, era algo diabólico. Depois de alguns minutos, aquele grande homem porco, saiu andando em quatro patas, em direção ao cemitério, e em todo o tempo, olhando para trás, como se soubéssemos que estávamos ali. Tio Manuel, que diabos era aquilo? Então ele disse, esse é um lunático que anda por ali, seu apelido é cobra-choca, e ele vira porco nas noites de lua cheia, e vai no cemitério abrir covas, para comer cadáveres de crianças. Eu disse, tio, o senhor sabia disso e nem me falou? Ele respondeu, rapaz, eu nem lembrava que hoje era a lua cheia, mas vamos embora, agora, eu sei que ele está lá no cemitério dos anjos, é só a gente passar calado, e de lanterna apagada. Então, saímos devagar com as sandálias nas mãos, preparados para correr, e de lanterna apagada, pisando bem macio. No momento que estávamos passando em frente ao cemitério, escutamos como se algo estivesse cavando. Então, o meu tio falou, quer ir lá dar uma olhada? Eu respondi, não tio, vamos embora. Ele então disse, rapaz, você nem parece filho do Gedeão, seu pai era corajoso. Aquelas palavras mexeram comigo, então eu disse, vamos lá ver então essa besteira. Para quem conhece o cemitério das crianças, ou dos anjos, sabe que lá o muro não é muito alto, e com pouco esforço, você vê tudo lá dentro. Meu tio, Manuel, falou, se preocupa não, rapaz, se ele vier, eu dou um tiro nele. E fomos bem devagar, chegando à beira do muro do cemitério. Tinha uma árvore deitada próximo do muro, que facilitaria mais a visão. E no momento que olhamos, próximo ao cruzeiro, aquela cruz que fica no meio do cemitério, estava lá aquela aberração. Literalmente um homem, com focinho, e cara de porco, algo até difícil de acreditar. Eu perguntei para o meu tio, como pode uma pessoa ver aquilo? Meu tio disse, que ele fez um pacto com o diabo. Dizem, que ele vira porco, e até lobisomem. Nesse momento, a criatura estava cavando uma sepultura, e com certeza, tinha encontrado um cadáver, pois estava comendo algo, em meio a uns panos, que dava para ver, pois a lua estava clara, e sem nuvens. Meu tio falou, que essa criança, foi enterrada ontem à tarde. É filho de um vizinho, próximo à minha rua. Com certeza, foi essa criança, que ele estava comendo. E no outro dia, os coveiros vêm, e jogam a terra por cima, e não falam nada para ninguém. Estávamos ali, horrorizados com tudo aquilo. Estávamos falando alto, e a criatura percebeu nossa presença, e veio um disparado em nossa direção. Eu e meu tio, saímos correndo, deixando o saco de milho, a tarrafa para trás, só levando os peixes e a espingarda. Saímos por dentro de uns pés de unha de gato, um mato que tem muitos espinhos, e a criatura vinha em nossa direção, quebrando tudo. Meu tio, na frente, e eu seguindo ele. Daí, eu falei, ele está próximo, tio. Meu tiro virou, e deu um tiro, que acho que pegou, pois a criatura deu um grito, igual a um porco, mas continuava vindo atrás da gente. Estávamos à beira da estrada de ferro de trem, e entramos em um bueiro, um local, onde passa uma água, por baixo da estrada de ferro, e ficamos ali por alguns minutos abaixados, e vimos, quando um homem porco, passou do outro lado, farejando. Ficamos ali na lama, deitados e quietos. De dentro do bueiro, onde estávamos, dava para ver, procurando a gente, e o pior, é que a espingarda tinha morgado, e para nossa sorte, escutamos o trem vindo. Então meu tio disse, na hora que o trem estiver passando, a gente sai, e sobe as escadas, para cima do trem. E para nossa sorte, e com a ajuda de Deus, o trem passou naquele momento. Então saímos rapidamente do bueiro, e subimos em cima do trem, até a cidade. No momento que subimos no trem, lá de cima, vimos a criatura entrando no bueiro, onde estávamos. E para nossa sorte, saímos no momento certo. Era só questão de tempo, para o homem e porco, nos encontrar, ali naquele lugar. Esse foi o meu relato. Pessoal, um recado rapidinho aqui. É sobre o canal, O Mundo Invertido. É um canal que eu fiz junto com o Joel, que a gente está em uma parceria. Aí cada um posta um vídeo lá. Tem vídeo meu, tem vídeo dele, cada um vai postando. Só que antes de chamar vocês para conhecerem, é um canal muito bom, com umas histórias muito boas. É focado mais em contos. Então vá lá, se inscreve lá, espero que vocês gostem, beleza? Bora para o vídeo.